Ai, Olivia, eu tenho uma notícia tão boa pra te dar. Ai, eu preciso tanto de boas notícias, me fala. Francisco, vai lá em casa agora à tarde. Jura? Que milagre é esse? Fizemos um teste de paternidade, né? Absolutamente pro forma, porque eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu sei que eu sou o pai do Francisco, claro. Mas foi preciso fazer o exame, pra que eu possa dar entrada a uma pedida de guarda no menino. Você sabe que eu quero que ele viva comigo, né? Sei, claro, você sempre me falou disso. E a Alice, então, influenciada pela minha avó, convidou o Francisco pra lanchar lá em casa. Ele vai com a avó. Nossa! É, Olivia, ela tá um doce agora. Parece até que sabe que vai lucrar com isso. Mas e o avô? Bom, o seu Alex não tá me apoiando, não. Também não sorri pra mim. Isso, jamais. Mas também não tá atrapalhando. Ele sabe que não adianta nada a gente ficar brigando por isso agora. O melhor é que tudo seja feito de comum acordo. Principalmente pra não prejudicar o Francisco. Ainda bem que ele tem bom senso. É. Ai, Olivia. Eu queria tanto que você estivesse lá. Eu ia gostar muito de estar lá também. Ah, eu queria mesmo. Que você visse como ele vai se sentir. E lá na minha casa, no lugar onde eu moro. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Ela disse que vai procurar um advogado. Eu acho que a gente pode fazer essa separação de uma forma amigável. Olha, advogado é bom porque fica tudo claro. E não impede que seja amigável. Vocês têm um filho. Tem que estabelecer critérios. Nós não vamos ter nenhum tipo de problema justamente por causa do Guilherme. Olha, a Marcia me ligou hoje dizendo que a Olivia chegou e que ela pessoalmente quer tomar conta da minha exposição. Bom, em relação a isso você pode ficar tranquila. Eu não conheço ninguém mais profissional do que a Olivia. Ela vai conseguir fazer sua exposição como se não houvesse nada entre nós dois. Ela sabe separar muito bem a vida pessoal, da vida profissional e... Bom, e nós dois? Vamos jantar? Conforme nós havíamos combinado? Vamos, vamos sim. Só que a Sabrina e o Vinícius vêm jantar com a gente, tá bom? Ah, não. Não, eu pensei num jantarzinho só nós dois. Depois de uma esticadinha, nós pudemos subir até Petrópolis. Eu conheço um hotel maravilhoso, você vai adorar. Um quarto com lareira, um vinhozinho, né? Ótimo. Só que antes a Sabrina e o Vinícius vêm jantar com a gente. Eu tô muito preocupada. O que que foi? Eu não sei. Eu acho que o Vinícius tá ficando meio com ciúme, sabe? A Sabrina tá meio que se encantando por um rapaz. Um amor de pessoa. Esteve aqui um dia, o Sérgio. Lembra? Ah, o Sérgio? O quê? Você acha que o Sérgio e a Sabrina... Eu não sei. Eu fiquei desconfiada no dia que a Sabrina chegou, muito feliz, com brilho nos olhos, dizendo que tinha saído pra uma caminhada e tinha tomado uma água de coco. Quer dizer, você sabe muito bem que essa felicidade, brilho nos olhos, não é a água de coco. É a companhia, não é? É, você tem razão. É como dizem por aí. Até giló fica doce quando a companhia é boa. Ah, meu gilózinho. Sim. Ó, quando eu prometo uma coisa, eu cumpro. Ai, que maravilha, Sabrina. Você sabe que a minha mãe tem uma foto igualzinha de quando tava grávida da Ana? Isso aqui não é pra você, não, viu? É pro Francisco. É um presente pra ele. Tudo bem, eu vou entregar na mão dele. Eu sei que ele vai ficar muito feliz. Sabrina. Você... Você é muito querida. Você também. Você também. Como é que vão os preparativos do casamento? Ah, Olivia, acho que estamos bem distantes dessa data, viu? A Alice me apressa e tudo, mas eu, na verdade, não tô correndo no sinal. Tem razão. Correr pra quê? Vocês são novos, podem esperar. Olha, hoje, apesar do filho maravilhoso que eu tenho, eu acho que teria sido melhor se eu não tivesse casado tão cedo. Eu... Eu... Eu podia estar me casando agora, por exemplo. É, mas o seu casamento deu certo, né, Olivia? Deu. Quanto durou, deu. Por quê? Acabou? Você tá surpreso? Não. Não, quer dizer... Olha, mesmo sabendo que os relacionamentos, assim como começam, acabam... É, Olivia, mesmo assim, quando eu fico sabendo que alguém termina um casamento, eu não posso deixar de dizer que pena, não é? É, eu também fico triste quando acaba um casamento. O ideal é que fosse sempre pra vida toda, mas... É. Mas você me parece muito bem. Parece que superou com facilidade. Não, nunca é fácil separação. Mas o que que eu posso fazer? Deixar que me aconteça um novo amor e partir pra um segundo casamento. É isso aí. Isso que é otimismo, na verdade.